Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo com review de equipamentos aqui do canal hoje eu trago para vocês mais um fone sem fio bluetooth barato mas com boa qualidade esse aqui é o G9S Pro existe a versão apenas G9S e essa aqui é a versão Pro com essa caixa verdinha tá ele se conecta com bluetooth 5.1 e é bastante interessante algumas coisas que eu quero salientar aqui ó por exemplo a bateria dos fones tem 38 miliamperes hora cada fonezinho tá e a case que essa aqui é a caixinha que carrega os fones tem uma bateria de 300 miliamperes é pouquinho tá comparado principalmente ao m10 que eu já testei aqui no canal nesse vídeo tá vendo o m10 ele tem uma bateria de 2.000 miliamperes de 3 horas que serve até com o powerbank né para você carregar o seu celular aqui não é o caso aqui tem uma bateria bem pequenininha que só dá mesmo para carregar o fone por duas vezes certo então isso aqui não é uma box porque eu já fiz os testes nesse aparelho quase 20 dias testando ele para trazer para você aqui todas as minhas impressões sobre esse aparelhinho e se vale a pena realmente comprar né então o que é que vem aqui na caixa basicamente vem um par de borrachinhas para o seu fone que é exatamente igual daqui não é nem maior nem menor são iguais tá vem o cabo USB para USB C eu gostei né porque já vem com padrão novo aqui é mais fácil cabe bem pequeno tá e também vem a case com os fonezinhos tá uma coisa que vocês têm que saber é quanto a questão da carga tá então você tem esse display digital aqui esse 97 ele significa a carga da bateria interna certo do case daqui da bateria da caixinha e não dos fones tá esses pontinhos subidos à direita corresponde a carga do fone da direita o da esquerda quando ele fica azulzinho assim que já está 100% carregado passa mais uns segundinhos e aí ele vai parar de subir essas barrinhas podem ver aí então quando tá vermelho está carregando quando ele carrega 100% fica azul e com alguns segundos essa carga aqui também para esse é o procedimento padrão desse aparelho aqui ó então ele desligou e agora o próximo passo é a case desligar olha aí é isso aí ó tá bom então quando ele vem ele só vem com 60% de carga e a case começa a carrega eu recomendo que você não bote logo para carregar eu recomendo que você use logo o fone até descarregar a bateria quando descarrega a bateria dos fonezinhos coloca na case deixa a case também descarregar a bateria 100% daí então é que você coloca para carregar primeira coisa fazer é conectar o celular né primeiro você tem que desligar o seu bluetooth tá então desliga logo seu bluetooth aí e quando desligar o bluetooth você vai ter que tirar primeiro o fone da esquerda para que ele se conecte com da direita então tiro da esquerda depois tiro da direita os dois eles se comunicam entre si esse da direita apaga da esquerda fica procurando conexão eu aconselho que você faça isso não tente é usar só o da esquerda com esse aqui carregando porque vai dar problema futuramente tá certo você vem aqui no celular vem no bluetooth liga o seu bluetooth e ele vai achar o dispositivo aqui ó tws aperta nele vai pedir para parear aí você aperta aqui em parear vai aparecer aqui a barrinha de áudio bluetooth pareado é esse o mistério esse o segredo pode parecer simples mas muita gente leva surra nisso aqui porque ele é um pouco diferente de outros aparelhinhos que eu já tive aqui de outras marcas tá uma vez conectado os dois ficam apagados uma vez ou outra piscam a luz azul aqui e aqui uma vez ou outra não sei se é cada um minuto mas ele piscou uma luzinha azul assim bem rapidinho depois que tá conectado certo então basicamente essa é a maneira de se conectar e a conexão como é que funciona a gente a conexão desse aparelho é ótima depois que você conecta no seu celular ele tem uma estabilidade excelente ele não fica caindo não fica travando não fica dando delay gostei muito da conectividade desse aparelho então eu já testei aqui eu consegui ficar nove metros longe do meu celular e aqui ele funcionou agora depois de nove metros ele começa a ficar cortando né e aí cai mas de nove metros abaixo ele tem uma conexão perfeita não tem nenhum delay não fica travando não fica gaguejando da questão é aquele barulho nada é simplesmente sensacional inclusive superior a esse aqui ó então uma experiência que eu tive com ele por exemplo no meu projetor do meu quarto que é um vambo da xiaomi então antes desse aparelho aqui eu usava esse aqui certo que eu comprei é o galaxy bud life que é original da samsung esse esse modelo aqui saiu em 2020 né com a linha galaxy e eu comprei em 2022 paguei acho que foi 500 reais esse aparelho ou seja um aparelho que custa dez vezes mais que esse aqui tá e eu tava usando isso aqui no meu projetor só que ele fica desconectando ele fica atrasando dando delay no áudio você vê a pessoa batendo a boca ali e o som sai depois então é problema entendeu não conecta direito o áudio é ótimo os graves são excelentes a bateria também dura muito é um aparelho muito bem construído muito confortável mas por algum motivo ele tem uma conexão um pouco baixa do meu ponto de vista né então se eu separar por exemplo de cinco metros no meu telefone já começa a cortar aí para esse aqui não acontece tá então gostei muito disso aqui gostei muito vamos falar agora dos controles né como controlar esses fones certo com o fone da direita se você der um toque se dá play com outro você dá pause se você quiser subir o som dois toques um dois sobe o som um dois um dois um dois um dois um dois certo então o som vai subir se eu quiser baixar o volume já o fone da esquerda um dois um dois um dois um dois um dois com o fone e para cá no meio da direita eu passo para o vim da direita eu e a profonde e se eu estou nessa música aqui ó alão ol Hoker alone quero passar para segunda Alão Walker feito ele então três cliques vai passar para a próxima música um dois três sempre aqui passou a próxima quero pra que a coude novamente para dar nesse um dois trois Já pulou pra cá Que era a próxima Voyage, Voyage 1, 2, 3 Passou Agora, se eu quero voltar, retroceder Aí já é no fone da esquerda Três toques 1, 2, 3 Volta pra Coldplay 1, 2, 3 E agora quero voltar pra primeira música 1, 2, 3 Então, basicamente, esse é o controle Se você estiver ouvindo música E alguém ligar pra você Tanto faz nesse ou nesse Se apertar uma vez Você vai atender E apertando de novo Você vai desligar Ok? Outra coisa importante é que Esses fones podem ser desligados Mesmo fora da caixinha Certo? Então, como é que você desliga esses fones? É o seguinte Vou até colocar o microfone aqui perto Tanto da direita quanto da esquerda Você segura ele por 5 segundos Entendeu? E ele vai desligar Aí ele desliga os dois Os dois ficam desligados Agora pra religar Você tem que religar um de cada vez Então você vem aqui Segura Por 5 segundos Ligou Aí agora você vem no outro Faz a mesma coisa Segura por 5 segundos Pronto Agora os dois estão ligados Novamente Pronto Você tem que conectar de novo Aí é fácil Porque já está aqui no sistema Colocou pra conectar Tá beleza Então eu quero ver Quanto de bateria tem nos meus fones Muito fácil Vem aqui no bluetooth E dá uma olhada 100% de bateria Agora vamos falar da qualidade sonora Que é muito importante Você compra um fone também Pela qualidade sonora que eles têm Certo? Esses fones aqui tem uma ótima qualidade sonora Os agudos não são estridentes Os médios são razoáveis Agora os graves Ficam a desejar Porque é um produto realmente Mais barato Não tem como Você comparar os graves Disso aqui Com um aparelho Que custa 10 vezes mais caro Não tem como Tá Então os graves São razoáveis O ponto positivo É que o som é muito limpo E alto Entendeu Eu escuto aqui No máximo A 85% Do volume Tá Que acima disso Já me incomoda Fica alto demais Mas não fica estridente Fica só alto demais Entendeu Pra mim Pro meu gosto Quando você está na área externa Também funciona muito bem Eu faço caminhadas Diariamente E como esses fones São intra-auriculares Ele fica dentro Do seu canal auditivo Ele tem Uma redução De ruído passiva Então noise reduction Então ele reduz O ruído Ambiente De forma passiva Por que de forma passiva? Porque se fosse de forma ativa Seria uma parte eletrônica Aqui Lendo os sinais sonoros E anulando eles Não é o caso Ele fica totalmente vedado Aqui No seu canal auditivo Então você Fica praticamente Com os 90% De redução Do barulho externo Certo? Quando você liga O som da música Praticamente O barulho externo Desaparece Eu faço Minha caminhada diária Ao lado de uma rodovia Que é muito barulhenta Passa caminhão Passa ônibus Passa tudo E não me atrapalha Eu escuto a música Numa qualidade muito boa Numa altura boa Sem me estressar Às vezes até diminuo Um pouco o volume Entendeu Deixando ali na faixa De 70% Do volume E realmente É um som muito bom Inclusive superior Ao M10 Tá? O M10 Ele tem um volume Menor que esse aqui Esse aqui tem um volume Mais alto E mais nítido Quanto ao conforto Ele também é super confortável Nos ouvidos Assim você não fica Cansado Dá pra você ficar com ele De duas horinhas Três horinhas com ele De boa Não sentir meus ouvidos Ficarem suados Não sentir nenhum dolorido Nada Assim Realmente ele é bem confortável Porque eles são pequenos Certo? Já experimentei dormir Com eles também Porque eu gosto de ouvir Som de chuva De trovoada Quando eu vou dormir Me acalma Me deixa mais relaxado E aí Normalmente Eu coloco eles no ouvido ali E durmo tranquilamente Quando eu acordo Já tá descarregado Acordo no meio da noite Vou, tiro do ouvido Boto pra carregar E pronto Mas eu durmo tranquilamente Com eles no ouvido São muito confortáveis Mais confortáveis até Do que o M10 Que eu já testei aqui no canal Certo? Eu diria até mais confortáveis Para dormir Do que esses aqui Mais confortáveis Acredite se quiser Certo? São mais confortáveis Para dormir Porque são menorzinhos Eles são bem pequeninhos Certo? Só pra você comparar Só pra comparar Ó Tá vendo? Ó E esses feijãozinhos Já são pequenos Tá vendo? Eles só tem Essa coisinha aqui Que esse aqui não é Dentro do canal auditivo Esse aqui é Certo? Esse aqui tem Redução de ruído ativo Então gasta a bateria Para reduzir o ruído Esse aqui não Vamos falar agora Sobre a carga E descarga de bateria Gente É o seguinte Esses fonezinhos aqui Demoram bastante Para carregar Cerca de 1 hora E 45 minutos Já demorou uma vez 1 hora e 55 Quase 2 horas Para carregar E qual tempo de descarga Eu fiz dois testes aqui O primeiro teste A 85% de volume Durou 2 horas e 20 minutos O segundo teste Eu fiz a noite Assistindo Netflix E fiquei com o volume Ali na faixa de 60% Ele durou 3 horas Então O tempo de descarga É entre 2 horas A 3 horas Dependendo do volume Que você Coloque eles Então Num volume Até 85% Você vai demorar Ali umas 2 horas E 20 2 horas e 10 Certo A 70% Acredito que ele passa Um pouquinho Vai dar ali Umas 2 horas e meia Certo De você Escutar sua música E tudo mais Agora Se você Diminuir mais um pouquinho 60% 50% do volume Ele passa das 3 horas Fica 3 horas e 10 3 horas e 15 Então É um tempo razoável Eu não gostei muito Foi do tempo de carga 1 hora e 45 Para carregar Achei muito Do zero absoluto 100% descarregado A 100% carregado 1 hora e 45 minutos Eu achei muito Outra coisa também Que eu não gostei É que essa caixinha aqui Só tem 300 mAh De bateria Então só carrega ele Por duas vezes Não mais que isso Só carrega por duas vezes Você bota para carregar Aqui ele está 100% De carga na case Ele carrega Todinho Aí a case Para aqui em 60% Aí você diz Poxa 60% Então só levou 40% Para carregar 100% Os fonezinhos Aí você coloca de novo Esse 60% Vai embora Todinho Zera Entendeu? E as vezes Já aconteceu comigo De ele zerar E não conseguir dar carga Ainda de 100% Ficou 95% de carga Então Essa caixinha aqui Eu aconselho Que você deixe ela Sempre Plugada já Na tomada Do seu carregador Ou Do seu powerbank O tempo todo Tá? Então eu aconselho Que você fique assim Porque é assim Que eu deixo ele O tempo todo em casa Dessa forma Aí aqui nesse caso Ele carrega Tanto a case Quanto os fones Ao mesmo tempo Certo? E fica aqui Esse ledzinho aqui Indicando que está carregando Tá vendo? Esse ledzinho bem bonitinho Aqui verdinho Tá? Então é isso Basicamente é isso Ele pode ficar carregando aí A noite toda Se você quiser Tá? E a case Quanto tempo leva Para carregar essa case? Essa case leva Duas horas Para carregar Duas horas Já fiz o cronômetro Aqui e coloquei Então Se você tirar os fones Tirou os fones A case está zerada Zero zero Colocou para carregar Duas horas Para carregar Se você colocar os fones Zerados também Com a case zeradas Aí você leva Quase quatro horas Para carregar tudo Ele soma Então a case Não vai carregar Enquanto os fones Não tiverem também Totalmente carregados Então demora O dobro Certo? Ela sozinha Duas horas Ela com os fones Também Quatro horas Para carregar Então Esse aí eu não gostei Achei que deveria ser Uma carga Um pouco mais rápida Tipo uma hora Para carregar E também Que a case conseguisse Dar mais cargas Pelo menos Umas três cargas Nele Sem precisar carregar Primeiro Então isso aí Realmente foi uma coisa Que eu não gostei muito Foi do tempo Mas Dá para você assistir Um filme completo Com ele 100% carregado Dá para você assistir Uns três episódios De uma série Já aconteceu isso comigo Eu assisti uma série Deu para assistir três episódios Com ele 100% carregado Então Mas não espere muito Certo? Não espere que Ah passei O dia todo No trabalho Não Não vai rolar isso aqui Não vai rolar Entendeu? Você vai ter que levar A sua case E de preferência E de preferência Seu carregador Já direto Na case O tempo todo É basicamente isso Minha experiência De uso Foi ótima Como eu falei Internamente Eu assisti Netflix com ele Assisti Vários vídeos Do YouTube Joguei Vários joguinhos Com ele Certo? Com esses fonezinhos aqui Fiz chamadas de áudio Músicas Eu ouvi muito Cara É ótimo Não tem delay Inclusive no jogo Tá? Porque o M10 No jogo Ele tinha um delayzinho De vez em quando Ele dava uma atrasadinha Esse aqui não faz isso Ele não atrasa não Nos jogos Que eu testei aqui Tá? Ele não teve Nenhum tipo de delay De atraso Então ele é muito rápido Infelizmente Não tem aplicativo Não tem um software Num aplicativozinho De celular Não tem Certo? Mas também é tão barato Então Esse aqui mesmo Eu paguei 35 reais Tá? Bem mais em conta Do que o M10 Eu acredito Que o M10 Seja original Por isso que eu paguei Tão caro Porque ele tem Uma qualidade muito boa Está comigo até hoje Mais de ano Então funciona direitinho E muita gente Comprou aí o M10 Por 20 reais Teve gente até Que me disse Que comprou por 7 reais Gente Vocês compraram falsificado Tá? Vocês não compraram O original É por isso que dá Tanto problema Certo? Porque você não tem Lei de patente na China Na China é assim Um cara inventou Mil copia Certo? Só que os mil que copiaram Não querem copiar Exatamente igual Copia mais ou menos Parecido O exterior O funcionamento Mas a parte eletrônica Dentro é muito inferior É mais barata Para ele poder vender mais Com um preço mais baixo Entendeu? Então eu acredito Que até esse aqui Que eu estou na minha mão Ele não é original Ele é uma cópia Que a gente chama De primeira linha O que é uma cópia De primeira linha? É uma cópia Bem feita Não é uma cópia Porca Entendeu? Feito de qualquer jeito É uma cópia bem feita Certo? Acredito que o original Ele se sai melhor Do que esse aqui O original fica na faixa Do seu 100 a 120 reais Tá? Se você entrar Na página chinesa Que constrói isso aqui Você vai ver que Quando você faz A conversão E com os impostos Ele vai mais ou menos Para os 120 reais Certo? Mas eu estou satisfeito Com essa cópia aqui Muito bem feita É uma cópia de primeira linha Muito boa Tá? Gostei da qualidade dele Tomara que ele dure Porque eu paguei Só 35 reais Mas tomara que ele dure Pelo menos uns 6 meses Porque realmente Ele é bem agradável É um aparelhinho Pequeno Certo? Muito pequeno Dá para você guardar No seu bolso Que ele some no seu bolso Certo? É bem discreto Gosto muito de caminhar Com ele Porque ele é muito mais discreto Do que esse aqui Né? Estou andando com isso aqui Na rua O cara acha que é de ouro Os noia Os noia As pessoas Normais não Mas os noia Podem achar que isso aqui Vale muito o dinheiro Né? Esse aqui não É meio mais discreto Mais tranquilo Certo? Para você usar Gostei muito Até em jogos Ele é bem Sai bem Sabe? Você assiste um filme Tranquilamente com ele Não te incomoda Não dói o ouvido Nem nada E pelo preço que eu paguei Ele realmente Cumpre o que promete Né? Tem um aparelhinho assim Que não posso pedir muito Pelo que eu paguei Né? Então Assim Seria pedir demais Se ele fosse Perfeito Outra coisa que dizem também Desse aparelho É que ele é a prova d'água Ainda não testei isso Testarei mais na frente Posso vir e falar a vocês Se ele aguentou ou não Eu sei que o M10 Aguentou Eu tomei banho com ele Duas vezes E realmente ele funcionou Mas esse aqui Ainda não fiz o teste Para saber se ele realmente É a prova d'água O fabricante disse que é Mas eu ainda não fiz o teste Para saber, tá? Eu particularmente As minhas considerações finais É que é um aparelho Que vale a pena Tá? R$35 Para um aparelhinho desse aqui Cara É bom demais, gente Certo? Muito baratinho E quebra muito o galho Entendeu? Não precisa você comprar Um fone muito caro É claro que pelo jeito Ele não vai durar Dois anos Mas, cara Se ele durar seis meses Já está bom demais, gente R$30 R$35 R$40 Que você dê Num fonezinho Certo? Então, assim Com todas essas características Que eu falei para vocês Vale muito a pena, né? É uma coisa assim que É um investimentozinho aí Que você vai se garantir E outra Se te roubarem alguma coisa Não foi um prejuízo muito grande, né? Então É um aparelhinho assim que Eu gostei Gostei até mais Do que o M10, tá? Da qualidade dele E tudo mais O volume é satisfatório É um volume alto É um volume Bem nítido, né? Bem cristalino Não é estridente Não fica Distorcendo Então É assim É um aparelho que Eu aconselho Que se você quiser Comprar algo barato E de qualidade Que vai te atender aí É uma boa escolha Tá certo? Então é isso, meus amigos Olha aqui, ó Um ótimo aparelhinho Para você Chamar de seu Então é isso, pessoal Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí, por favor Para ajudar aqui o canal, tá? Comenta alguma coisa aqui embaixo Para eu saber que você Curtiu aqui o vídeo Também se você tiver alguma dúvida Se eu souber Eu respondo para você, ok? Grande abraço a todos Até mais Tchau